olá amigos sejam todos bem vindo ao canal vanda orquídeas para você que não é inscrito se inscreva no canal acione o sininho para novas notificações eu estou trazendo para vocês hoje a braçávula tuberculata é uma espécie que produz muitas florações como estou mostrando para vocês ela está com quatro hastes florais uma duas três quatro hastes florais em cada floração tem várias flores em uma haste só essa espécie ela gosta de luminosidade e ela gosta também de lugares arejados e ela também produz muitas frentes então é uma orquídea que ela vai aumentar muito vai torcerá bastante em prol de produzir bastante frente tá pessoal algo também que é muito importante ressaltar para vocês que a braçávula tuberculata ela não gosta muito de água ou seja ela não gosta é de ficar encharcada né porque se você molha muito quando ela 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 não fica com uma aparência bonita então a água tem que ser a quantidade necessária para que ela permaneça assim ó tá com uma folhagem bonita e as flores também estão muito lindas são flores mais bonitas e viçosas e como nós podemos cultivar essa braçávula tuberculata a braçávula você pode estar cultivando ela em toquinhos essa aqui ó eu cultivo ela está sendo cultivada em toquinho como o toquinho estava ficando bem cheio ela foi acoplada no cachepol mas você pode estar plantando ela em toquinhos e plantando ela também em cachepol os toquinhos pode ser sanção do campo e é muito bom ela você também pode colocar elas em vasos mas é importante que no vaso a drenagem é de suma importância tá essas orquídeas elas elas produzem flores brancas porque elas atraem mariposas à noite a maioria das das orquídeas em si né com essa tonalidade branca elas produzem é um cheirinho aroma e esse aroma ele vem mais à noite para que as mariposas possa estar vindo fazer as suas polinizações e ela emite um cheiro adocicado um cheiro doce muito bom tá eu tenho essa braçávula estou trazendo hoje para vocês espero que vocês tenham gostado para você que gostou deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo